Vim de onde? Vim de Foz. De Foz, do Iguaçu. E tá indo pra onde? De Foz. São Terezinho? Todo veículo que vem da fronteira, a gente tenta dar uma filtrada, uma selecionada e vai parando alguns aleatoriamente, pra ver se acha algum início. Você abre a desembarka e abre a mala ali pra mim, por favor? Tá carregado com alguma coisa aí? Tem algumas coisas ali. Tem alguma coisa? Paraguai. Ah, do Paraguai. Veículo com mercadorias com origem paraguaia, né? Sem o devido desembaraço aduaneiro. Então, celulares, cartões de memória, capas de celular, diversos materiais eletrônicos. E aqui no interior, mais mercadoria oculta aí embaixo dos carpetes. A gente aqui também. Tá lá embaixo do banco também tem bastante. Ou seja, veículo cheio de mercadoria oriunda do Paraguai. Normalmente eles fazem isso porque se a gente só pedir pra eles abaixarem os vidros, então a gente olhando não ia constatar nenhuma irregularidade e ela poderia, de repente, seguir viagem. Pra dificultar a fiscalização, eles tentam ocultar o máximo possível as mercadorias. Você mora em Foz ou é Paraguai? Não, eu moro em Foz. Não, mas você é Paraguai ou não? Eu sou... Brasileiro? Paraguai, eu não comei Paraguai, meus pais são brasileiros. Você tem documento só Paraguai ou eu tenho brasileiro também? Eu comei Paraguai. Só Paraguai. A gente vai fazer o procedimento ali, aí eu vou encaminhar a senhora com o veículo pra Receita Federal, e lá eles vão passar a orientação pra senhora. Tá bom? E vocês não dão qual? Que tal? Pois é? Oi? Não dão qual? Que tal? Pois é? Não, a gente... O procedimento aqui já é assim há um bom tempo. A gente pega o veículo, condutor e mercadoria e leva tudo pra Receita Federal e pra Polícia Federal. No caso da sua aqui é a Receita Federal. Aí lá a Receita Federal faz o procedimento e vai te falar os próximos caminhos. É liberada uma cota de 500 dólares por pessoa, né? Só que nesse caso aqui tem, além da cota, com certeza ultrapassou os mais de 500 dólares, tem mercadorias do mesmo caracterizando o comércio, né? Essa mercadoria tu pegou aqui já no... Não vou mentir. É sua, né? Minha nem. Mas você pega lá no Paraguai ou tem loja lá no Paraguai? Não, eu peguei lá no Paraguai. E você tava levando essa mercadoria pra onde? Aqui em São Tenezuel. E de lá vai pra onde? Dali eu levar pra São Paulo. Mas você revende aqui ou revende lá no... Revende São Paulo. A tua venda é lá pra São Paulo? As vendas lá em São Paulo. E quanto valor tu acha que tem agregado aqui em dólar? Eu não cometi não, mas eu acho que aí tu vai ter quase 6 mil dólares. 6 mil dólares aqui em mercadoria? Eu tenho crédito na loja no Paraguai, né? Daí as pessoas me conhecem e me deram a pena só pagar, entendeu? Agora, como eu perdi aqui agora, aí eu fico ativo lá, né? Lógico, daí eu vou ter que pagar pra eles. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.